É a hora de Rainha das Noivas aqui no programa. Gente, quem é gaúcho conhece a Rainha das Noivas, não é? Afinal, são mais de 70 anos aqui no Rio Grande do Sul. Essa loja que participou e participa de muitos enxovais e que está presente na casa dos gaúchos. E hoje eu vou mostrar para vocês mais dois produtos incríveis da Rainha das Noivas. E eu vou começar por esse aqui. Essa aqui é aquela toquinha de banho. Ela é de microfibra. Ela custa R$ 29,90. Ela está de volta porque ela estava em falta. E essa toquinha é maravilhosa porque ela ajuda no frizz do cabelo. Então, ela é bárbara. Precinho, ó. Super bom. Vem buscar porque ela entra em falta assim, ó, ligeirinho. E o outro produto que eu tenho para mostrar para vocês são as mantinhas. Mantinhas de sofá, para a gente colocar naquela poltrona, para a gente puxar quando está vendo televisão, ou para usar até de peseira. Eu adoro essas aqui em tricô, ó. Que são super aconchegantes. São lindas, assim. Dá aquela carinha de aconchego, não é? E elas têm várias cores. Olhem como elas são lindas, gente. E várias padronagens, vários pontos do tricô também. Aqui com a trança, tá? Esta aqui é uma que eu acho muito bonita também, ó. Que ela tem esse trabalho aqui incrível. São todas assim, ó. Lindas e super aconchegantes. Mas se você não quer aquela mantinha de tricô, mais quentinha, tem também as mantinhas de linha. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não é lindo. E nessa mesma vibe, tem esta aqui também. Elas são grandes, tá? São... Elas abrigam tranquilamente duas pessoas para ver televisão. E olhem essas aqui em chenille. Que gostosas. Com as franjinhas bem fininhas. E nessas cores aqui, que são as cores básicas que a gente precisa. A Rainha das Noivas, além, claro, dessas peças que a gente mostra toda semana. Tem tudo para cama, mesa e banho. Tem louça. Tem utensílios de cozinha. Tem cortinas lindas. Tem tapetes. Enfim. A Rainha das Noivas veste a sua casa. E se você não veio ainda, aqui na loja Conceito, na 24 de outubro, com a Quintino Bocaiuva, não sabe o que está perdendo. Vem pra cá.